Gente, pontos de ônibus cobertos com bancos e carregadores foram instalados em duas regiões aqui de Três Lagoas. A falta de pontos de ônibus com cobertura sempre foi reivindicação dos passageiros que utilizam o serviço de transporte público em Três Lagoas. Além da falta desses pontos em algumas regiões da cidade, os que existem e que são de responsabilidade do município são quentes, o que gera reclamações de quem utiliza. Mais dois pontos de ônibus modelos foram instalados na cidade pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que tem implementado algumas novidades nos campos de Três Lagoas. Outra novidade na UFMS em Três Lagoas são os pontos de ônibus que foram instalados, um em frente ao Campos 1 e o outro em frente ao Campos 2. Os pontos de ônibus são cobertos com placas de energia solar. Além disso, dispõem ainda de bancos para que os passageiros possam aguardar os ônibus e ao mesmo tempo ainda dispõem de uma estrutura que permite as pessoas carregarem o seu celular e ouvir uma música enquanto aguarda o ônibus. São dois pontos de ônibus para acolher a comunidade acadêmica que aguarda esses ônibus para viajarem fora do município. E são pontos que vão ser instalados placas fotovoltaicas, então vamos ter ali tomadas para carregar celulares, né? Então esse é um objetivo, atender a comunidade acadêmica. Mas ela está sendo instalada na parte externa do campus, de forma que vai atender a comunidade, o usuário que quiser fazer uso vai estar à disposição. Um ponto está instalado na Avenida Capitão Olinto Mancini, em frente ao quartel do Exército Brasileiro, onde funciona o campus 1 da UFMS. Já o outro ponto está na Avenida Ranufo Marques Leal, na BR-262, no campus 2 da Universidade Federal, que concentra todos os cursos da UFMS, já que o campus 1 funciona apenas a parte administrativa, mas que em breve vai funcionar como clínica escola. Os pontos são investimentos da própria Universidade Federal, que tem investido no ecologicamente correto. O objetivo é esse, por isso que nós chamamos de ecoponto, né? Um ponto onde a energia vai ser utilizada ali é uma energia limpa, uma energia produzida a partir dos raios solares, né?